Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês dicas, truques e funções do UMID A13S. E esse vídeo vai ser a parte 1. A parte 2 e a parte 3, eu vou deixar o link na descrição pra você conseguir acessar lá no nosso novo canal, que é o canal CompraFest. Lá então vai ter mais funcionalidades pra você aprender. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Então vamos começar aqui as dicas no UMID A13S. E a primeira que eu quero te mostrar é a seguinte, ó. Vou deixar aqui o celular na mesa e vou apenas pegar ele sem apertar em nenhum botão. Olha o que acontece. A tela acendeu. Vou fazer aqui de novo só pra você ver que realmente ele está acendendo sozinho. Olha só, apagada. E ela acendeu. No seu, você não vai ter essa função ativada, mas eu vou te mostrar agora como você consegue fazer para que ela seja ativada. Pra isso, você vem aqui em configurações e procura por Smart Assistant. Quando você entrar aqui, você vai em Controles Smart, que é essa primeira opção aqui, e procura por levantar o smartphone para verificá-lo, que não tem muito mistério, já está nessa primeira parte. E uma vez que esteja ativado, você vai ter essa possibilidade de ligar a tela sem apertar em nada. Agora eu vou te mostrar como é que você consegue retirar esses botões que temos aqui no celular, que no seu provavelmente vai estar aparecendo. Pra você fazer isso, você continua aqui em Smart Assistant, mas agora você vem em navegação do sistema. Perceba que eu estou aqui com navegação com três botões, ativado para ele ficar aparecendo. Tem uma forma até de ocultar ele que eu vou mostrar depois. Mas o seu vai ficar assim, e eu posso vir nessa primeira opção aqui. Quando eu venho nessa primeira opção, perceba que agora sumiu de vez todos os botões, e ele está dando aqui um desenho para mim, informando como é que agora vai ocorrer os comandos, que é através do que se chama de gestos. E o que acontece? Olha só. Da direita para a esquerda, quando eu faço o gesto, ele faz eu voltar da área. Se eu colocar de baixo para cima rápido, eu volto para Home. Se eu colocar de baixo para cima um pouco demorado, segurando um pouco, eu consigo abrir todos os aplicativos que estão em segundo plano. E eu também posso vir aqui em configurações e fazer algumas modificações em relação à sensibilidade, mas eu não vou entrar em detalhes, depois você mexe para deixar da maneira que você mais quer. Agora uma outra coisa bem bacana que você consegue fazer aqui, olha só, eu vou já fazer aqui primeiro para eu te mostrar. Configuração feita, agora eu vou apertar nesse bonequinho aqui embaixo, e olha só, eu vou só arrastar o meu dedo, pressionando na tela, percebe que eu estou dando um zoom agora na tela, eu consigo dar um zoom na área específica que eu queira. E isso é uma coisa bacana, principalmente para Facebook, Instagram, para caso você queira ver uma foto com mais zoom, é possível você fazer aqui sem dor de cabeça, só apertando o bonequinho e você ver uma área em específico em zoom. Mas se você agora percebeu também que está aparecendo os botões, pois é, ela só vai funcionar essa funcionalidade se você deixar os botões ativados. E para você ativar ela, você vai o seguinte, aqui dentro de configurações, você procura pela área de acessibilidade, que é essa bem aqui. E aqui dentro você vai, entra em ampliação e deixa essa função ativada. Mas como eu falei, ela só vai funcionar quando os botões estão ativados também na tela. Agora eu quero te mostrar como você consegue também esconder os botões, caso você queira, como eu acabei de fazer agora, clicando nessa setinha aqui para baixo. Quando eu faço isso, o botão some, e quando eu rolo um pouco de baixo para cima, ele vem a aparecer. Como é que você faz isso? Você vem aqui na área de Smart Assistant, depois Navigation Bar, e aqui dentro tem essa opção aqui, Navigation Bar to Hide. Você deixa essa função ativada, que essa setinha vai aparecer, olha só, estava sumido. Agora ela vai aparecer assim, você também consegue uma forma de ocultar os botões, para que ele não fique também sempre aparecendo. E aqui nessa área, para você fazer a modificação, onde vai ser o voltar, o home, e também abrir os aplicativos em segundo plano, né? Que o quadrado é aplicativos em segundo plano. A bolinha é para voltar para o home, e essa seta, né, para a esquerda, seria o voltar. E eu quero agora te mostrar que aqui no MIDI A13S, nós temos esse botãozinho aqui extra. E para que ele serve? Ele serve como uma forma de atalho, para que quando você aperte aqui, como eu vou fazer agora, olha só, vou apertar aqui, olha a funcionalidade que ele fez. Ele está na função para tirar um print, está vendo? Acabou de tirar um print na tela, mas eu consigo fazer que ocorra outros comandos, além desse, se eu quiser. Para eu fazer isso, você aqui dentro de configurações, vem em Smart Key. E aqui eu tenho três possibilidades. Esse single click, o que acontece, né? Aqui no MIDI A13S, embora tenha um formato global, algumas delas ficam em inglês, e aqui é uma delas. Esse single click seria um click, double click, né? Dois clicks, ou long press, para você pressionar um pouquinho de tempo. Então, aqui no single click, está em screenshot. Screenshot é captura de tela, como eu deixei aqui, double click. Aqui está start recording, que é para a gente começar uma gravação de áudio. E no press, long press, open flashlight, que é para aqui ativar a lanterna. Vou dar dois cliques, já que eu já mostrei aqui como seria a captura de tela. Olha só, dois cliques. Ele entra aqui no atalho, para se eu começar uma gravação de áudio, que é a coisa que eu não quero. Vou voltar aqui para as configurações. Agora, pressiona um pouco para aparecer o flash, a lanterna. Olha aí, realmente está funcionando certinho. Aí você coloca uma das outras possibilidades que nós temos também aqui, como, por exemplo, o Open SOS, para ligar, fazer chamadas de emergência de forma automática, de uma forma mais rápida. Eu sei que esses truques são legais, mas vai ficar melhor ainda depois que você se inscrever no canal e fazer parte da nossa família. Porque você não vai ficar sabendo só do MIDI, mas de fones de ouvidos também, celulares, notebooks e muitos outros conteúdos que eu venho trazendo aqui. Então vai, né? Se inscreve no canal para não perder nada. Agora eu quero mostrar aqui para você também como você consegue aumentar e diminuir o volume direto no celular, sem precisar ficar apertando aqui nos botões de aumentar e diminuir o volume. Isso é possível e eu vou te mostrar como. Antes de mostrar até, já vou fazer aqui para você ver que o meu está funcionando. Olha só. Com apenas dois dedos, eu consigo fazer que apareça a parte do volume, mas não é só isso. Se eu pressionar com os dois dedos e ir devagar, ele aumenta. E se eu ir devagar para baixo, ele diminui, tá vendo? Agora eu vou te mostrar como é que você consegue fazer isso. Novamente, aqui dentro de configurações, você procura por Smart Assistant. Procura por Gesture Control, que é controle gestual. E aqui eu tenho essa opção aqui, ó. Two fingers to adjust the volume. Não sei se o inglês está certinho, mas é para você conseguir ajustar o volume com dois dedos e isso vai acontecer. E já mostro agora também que eu consigo também tirar uma captura de tela com os três dedos. Olha só. Eu preciso fazer apenas rapidamente de cima para baixo com os três dedos. Olha só. E o print é feito. E de baixo para cima com dois dedos, a gente vai conseguir aumentar ou diminuir o volume. É algo bem bacana. Eu consigo também deixar a câmera para ser ativada, mas depois você mexe aí e coloca as configurações que você quiser, que agora você já sabe o caminho. Eu posso também tirar uma captura de tela através do screenshot. Eu clico aqui, ó. Ele está ativado. O que eu faço? Eu aperto com o botão de ligar mais o botão de volume para baixo. Seguro por um pouquinho. E a captura também é feita aqui no MIDI A13S. Tem essas duas formas para você brincar e fazer rapidinho. Não é três formas, não é mais o de navegação, que até agora está ativado. Deixa eu ver se eu consigo desativar por aqui. Deu tudo certo. Vamos continuar então. Agora eu quero te mostrar como você consegue também gravar a tela do celular. Vai que você está querendo mostrar alguma coisa para alguém, você consegue gravar diretamente aqui a tela. É só você rolar aqui para baixo e você vai procurando até encontrar a função de gravação de tela, que é essa bem aqui. Caso a sua não apareça, possa ser que alguma funcionalidade no seu ver um pouco diferente, você clica nesse lápis. E aqui no lápis vai aparecer tanto as funcionalidades que estão ativadas e essas aqui em cinza são as funcionalidades que você pode levar para ser ativada. Como é que você faz? Você pressiona um pouco aqui com o dedo. Está vendo que agora eu consigo arrastar? E você arrasta para a parte de aparecer todas as funções aqui. E olha só, o que eu acabei de colocar já está aparecendo um ponto de acesso presente no aparelho. Então, clico aqui, quando eu começo a clicar aqui ele já vai perguntar para mim se eu quero gravar o áudio junto com a gravação de vídeo ou não. E também mostrar o toque na tela se eu quero que quando eu fizer algum comando apareça na tela. Muito bom para você assim poder utilizar gravação de tela. Ah, e tem também uma funcionalidade que é muito legal, que é a possibilidade de mudar as cores principalmente para pessoas com daltonismo. Só que essa função vai estar lá na parte 2, que eu deixei também o link na descrição para você. Agora eu quero te mostrar uma função para não ficar forçando muito a sua vista, que é o modo escuro, que nós temos presente aqui no MIDI A13S. Para você fazer isso, você volta aqui novamente em acessibilidade e procura aqui dentro por esse modo aqui, tema escuro. Quando você clica nele, toda a parte de fundo ficou escura, está vendo? Então assim você não precisa colocar aquela luz branca para ficar forçando a sua vista, você pode deixar ele ativado. Mas no caso eu vou deixar ele ativado para continuar aqui mostrando para você e ficar melhor no vídeo todo o passo a passo das funções. Agora eu vou te mostrar como você consegue ter todas as acessibilidades, como essa, para você conseguir assim clicar no celular e aproximar. Tem como todas as funções para essa área aparecer rápido para você. Aqui nas configurações eu vou te mostrar como é que você faz isso agora. Para isso você aqui em configurações venha novamente em acessibilidade e aqui dentro nós temos a opção de menu de acessibilidade, que é essa bem aqui. Quando eu estou dentro dela eu posso colocar atalho para o menu de acessibilidade. Vou permitir, ok. Quando eu apertar aqui agora, olha só, tudo o que eu colocar aqui no menu de acessibilidade vai aparecer. Vou colocar aqui até os botões em grande. Olha como é que ele ficou até maior. Está tudo aparecendo aqui agora grande, ou eu posso deixar menor, apertar aqui, e tudo que é um pouco menor você consegue ter facilidade. Diminuir o volume por aqui, aumentar o volume por aqui, tem como. Diminuir o brilho já por aqui, aumentar. É uma forma mais simples, mais fácil de você acessar mais rápido, até mesmo desligar o celular, você não precisa rolar para baixo. Nada disso. Apps recentes, abrir a parte de segundo plano, tudo aqui pelo menuzinho, deixando esse bonequinho aqui aparecendo. Então é algo bem bacana. Agora eu vou te mostrar aqui uma função que é bem bacana, que vai economizar a bateria do seu aparelho. E o melhor, você não vai precisar fazer nada disso, porque vai se economizar enquanto você está dormindo. Pois é, isso é possível e é através dessa opção aqui, ligar ou desligar programado. Quando você está aqui dentro dela, se você colocar aqui, por exemplo, em ligar e desligar, você vai configurar o horário. Por exemplo, eu quero que ligue às 8h30 da manhã, eu quero que desligue, comece ao celular não ficar mais sendo possível, ser ativado, às 9h da manhã. Aqui está só exemplificado. É claro que eu colocaria, sei lá, meia-noite para desligar e aqui, digamos, às 6h da manhã para começar o dia, às 6h30. E assim ficaria ativado, o celular ficaria desligado e economizando ainda a bateria. Agora eu quero te mostrar aqui também como você consegue desbloquear aqui a área de bloqueio do celular, né? Que nós temos aqui a forma de pin, vou colocar um pin aqui e ele desativa. E temos também ainda uma outra maneira, né? Que é a possibilidade aqui de utilizar aqui dentro em segurança, segurança, temos essa daqui, ó, desbloqueio facial. Olha só, coloca o pin, vai precisar colocar novamente, coloca em concordar nessa área. E aqui ele vai precisar fazer, né, a configuração do meu rosto através da minha câmera de selfie. Vou colocar em iniciar e agora eu vou centralizar o meu rosto aqui e ele vai reconhecer aqui o meu rosto. Acho que está dando para aparecer um pouco aí para vocês. Está quase 100%, está pedindo para eu deixar mais perto. Deixei mais perto, está tudo pronto e bonito, concluído. Agora eu vou bloquear e vou apertar aqui o botão. Olha só, vou colocar aqui próximo ao meu rosto. Olha só, está vendo? Eu não estou apertando nada, ele está abrindo já, só clicando, apertando aqui, ele reconhece o meu rosto. E já desativa o bloqueio de tela. É uma forma, né, comodidade bacana que dá para você fazer aí no seu MIDI A13S. Eu imagino que depois que você aprendeu tudo isso, você vai conseguir utilizar muito melhor o seu MIDI A13S. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.